O LIVRO DOS JUSTOS CAPÍTULO 7 Estes são os nomes dos filhos de Noé, Jafé, Cam e Shen. E eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Mudai, Javan, Tubal, Mezek e Tiras, sete filhos no total. Estes são os filhos de Gomer, foram Askinaz, Refate e Tergamate. E os filhos de Magog foram Elishanaf e Lubal. E os filhos de Madai eram Achon, Zeelo, Shazone e Lot. E os filhos de Javan foram Eliseu, Tarsis, Kitim e Dudonim. E os filhos de Tubal foram Arif, Requeset e Taari. E os filhos de Mezek foram Dedon, Zaron, Shebashni. E os filhos de Tiras foram Beni, Benibe, Gera, Lupirion e Jilac. Estes são os filhos de Jafé, de acordo com as suas famílias. E seus números naqueles dias eram de cerca de 460 homens. E estes são os filhos de Cam, Cuxi, Mitzraim, Puti e Canaã. Quatro filhos. E os filhos de Cuxi foram Seba, Avila, Sabipta, Ramã e Satexá. E os filhos de Ramã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Mitzraim foram Lud, Anon, Patros, Clashlote e Shaptor. E os filhos de Puti eram Jebú, Adã, Bená e Adã. E os filhos de Canaã foram Sidon, Eti, Amori, Gergashi, Ivi, Arqueê, Seni, Arod, Zimode e Chamoti. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias. E seus números eram cerca de 730 homens. E estes são os filhos de Shem, Elão, Assur, Arfachade, Lude e Arã. Cinco filhos. E os filhos de Elão foram Shushan, Machu e Armor. Armon. E os filhos de Ashar foram Miros e Moquil. E os filhos de Arfachade foram Shelach, Anar e Ashkol. Os filhos de Lude foram Petor, Bizayon e os filhos de Arã foram Us, Shul, Reunir e Mesh. Estes são os filhos de Shem, segundo suas famílias. E seu número eram cerca de 300 homens. Estas são as gerações de Shem. Shem gerou Arfachade e Arfachade gerou Shelach. E Shelach gerou Eber. E Eber nasceram dois filhos. O nome de uma era Peleg. Porque nos seus dias os filhos dos homens foram divididos. E nos últimos dias a terra estava dividida. E o nome do segundo foi Yoquitã. Significando que os seus dias... Nos seus dias a vida dos filhos dos homens foram reduzidas e diminuiu. Estes são os filhos de Yoquitã. Almudá, Shelach, Shazar-Movet, Ierach, Raduron, Ozel, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobab. Todos estes são os filhos de Yoquitã. E Peleg gerou a Serugue e Serugue gerou a Nahor. E Nahor gerou a Terá. E Terá tinha 38 anos de idade. E gerou Arã e Nahor. E Cuxi, filho de Icam, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice. E ela deu a luz a um filho e chamou seu nome Nimrod. Dizendo, naquele tempo os filhos dos homens novamente começarão a se rebelar e transgredir contra Deus. E a criança cresceu e seu pai o amava de sobremaneira, pois ele era o filho da sua velhice. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram para o jardim, foram dadas a Cuxi. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, filho de Jared. E quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém, seu filho. Com a morte de Matusalém, Noé tomou-as e trouxe para a arca. E elas estavam com ele até que saiu da arca. Na sua saída, Can roubou aquelas roupas de Noé, seu pai, e ele as levou e escondeu-as de seus irmãos. Can gerou Cuxi, seu primeiro filho, deu-lhe as vestes em segredo e estivera com Cuxi por muitos dias. Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmãos. E quando Cuxi tinha gerado Nimrod, deu-lhe as vestes, pois o amava. E Nimrod cresceu. E quando tinha vinte anos de idade, ele vestiu as peças do vestuário. E Nimrod tornou-se forte quando colocou as vestes. E Deus lhe deu poder e força. E ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo. Ele caçava os animais e edificava altares. E ele ofereceu-lhes os animais diante do Senhor. E Nimrod fortaleceu-se. E ele se levantou de entre os seus irmãos. Ele lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. O Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos. E Deus o fez prosperar frequentemente em suas batalhas. E reinou sobre a terra. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando um homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, Ele diria a eles, Como Deus fez com Nimrod, que era um poderoso caçador na terra e que prevaleceu nas batalhas, quem tentaram contra os seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim que Deus possa fortalecernos e livrar-nos neste dia. E quando Nimrod tinha quarenta anos de idade, na época, houve uma guerra entre os irmãos e os filhos de Jafé, entre seus irmãos e os filhos de Jafé, de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. Nimrod saiu, na época, e reuniu os filhos de Cuxi e suas famílias, cerca de quatrocentos e sessenta homens. Ele contratou também alguns de seus amigos conhecidos, cerca de oitenta homens, e deu-lhes salário. Foi com eles para a batalha, e quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse, Não tenhais medo, nem vos alarmeis, porque todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiseres. E todos os homens se lhe juntaram, cerca de quinhentos, e lutaram contra os seus inimigos. E os subjulgaram, e Nimrod levantou oficiais sobre eles, em seus respectivos lugares, e tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod e seus irmãos. E Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele, retornou de volta para casa. Quando Nimrod voltou da batalha jubilante de alegria, após ser reconquistado, ter conquistado seus inimigos, todos os seus, quando Nimrod tinha... Oh meu Deus do céu! Tem um probleminha nessa tradução aqui, pessoal. Ela repete o versículo. Olha lá, estou no 39. E quando Nimrod voltou da batalha jubilante de alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus... Pula aqui, pula aqui, pula aqui, que já foi... O quê? Voltou da batalha após ter conquistado... Todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre a sua cabeça. E pôs sobre os seus súditos e pessoas, príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre reis. E colocou o filho de Terá, Naor, por príncipe do seu exército, e elevou-o acima de todos os seus príncipes e reinou-o de acordo com o desejo do seu coração. Depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor, ele tomou o conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio. E eles o fizeram. E eles encontraram um vale a leste e construíram uma grande e extensa cidade. E Nimrod chamou o nome da cidade que ele construiu de Sinar, pois o Senhor tinha veementemente abalado seus inimigos e os destruiu. E Nimrod habitou em Sinar e reinou de forma segura, e ele lutou com seus inimigos e subjugou-os. E ele prosperou em todas as suas batalhas, e seu reino tornou-se muito grande. E todas as nações e línguas ouviram falar da sua fama, e juntaram-se a ele, e inclinaram-se para a terra. E ele lhes trouxeram ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei, e todos eles moravam com ele na cidade de Sinar. E Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé, e eles estavam todos sob o seu poder e conselho. E toda a terra tinha uma só língua, mas Nimrod não permaneceu nos caminhos do Senhor. Ele foi mais perverso do que todos os homens foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias. E fez deuses de madeira e pedra, e ele se inclinou para eles, e se rebelou contra o Senhor, e ensinou a todos os seus súditos, e os povos da terra seus maus caminhos. E Mardom, seu filho, era mais perverso do que seu pai. E todo aquele que ouviu dos atos de Mardom, filho de Nimrod, filho de Nimrod, dizia sobre ele, dos ímpios maldade sairá. Portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo, desde o ímpio a maldade sairá. E era correntemente ouvido nas palavras dos homens nesse tempo. Terá, o filho de Nahor, príncipe dos exércitos de Nimrod, era naqueles dias muito grande, a vistas dos seus súditos. O rei e os príncipes o amavam, e ele o elevou muito alto. E tomou Terá uma mulher, e seu nome era Amitelo, filha de Cornebo. E a mulher de Terá concebeu, e lhes deu um filho naqueles dias. Terá tinha setenta anos de idade, quando ele gerou a criança. E Terá chamou o seu filho, que nasceu com ela de Abrão, pois o rei havia elevado naqueles dias, e honrá-lo acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. E aí Tchau.